Eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar Eu quero esse amor, joga a mão na bola Eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar Eu voar, eu voar, eu voar Eu quero encontrar o amor Que me deixe arrasado na cama O amor fica que deseja, o amor fica ali com o meu Um amor que voa a montanha Você é aquele cara maravilhoso Pode ser um amor infiel Ou então que me leve pro céu Joga a mão Eu vou voar, eu vou voar Viu, capitão?